Salve, salve, patriotas! Amigos, em seus depoimentos à Polícia Federal, Mauro Cid em nenhum momento incriminou ou acusou o presidente Bolsonaro de alguma coisa, segundo seu advogado César Pittencourt. O advogado disse que o ajudante de ordens assumiu tudo junto à Polícia Federal, inclusive em relação às joias, que é o que estão fazendo todo o escândalo em cima do presidente, e que em nenhum momento ele teria feito acusações contra o presidente Bolsonaro. E que os pagamentos feitos pelo militar estão todos dentro da lei, que o dinheiro usado era proveniente do pagamento como presidente e sua aposentadoria, e que as contas eram pagas em dinheiro porque o presidente Bolsonaro não tinha cartão de crédito e não gostava de cartão de crédito. Por isso que as contas eram pagas em dinheiro vivo. O valor era repassado para Mauro Cid, o pagamento, o valor do salário de pagamento como presidente e sua aposentadoria era passado para Mauro Cid, que com esse dinheiro em mãos realizava todos os pagamentos do presidente Bolsonaro e sua esposa, Michele Bolsonaro. Essa é a informação passada oficialmente pelo advogado do Mauro Cid, que em nenhum momento, em depoimento nenhum, Mauro Cid tenha acusado ou incriminado o presidente Bolsonaro. Mauro Cid teria assumido toda a responsabilidade em todas as atitudes, as situações, certo? Isentando o presidente Bolsonaro de toda e qualquer irregularidade. Essa é a verdade, meus amigos, entendeu? Até porque não houve e não tem crime nenhum. O que foi feito com as joias foram feitos porque poderia ser feito. Mas como foi o presidente Bolsonaro, essa enrolação toda, esse escarcel todo que fazem, fizeram o L, estão arrependidos, mas não querem de forma alguma dar o braço a torcer, aceitar que com o Bolsonaro estava muito melhor e querem cada vez mais tentar incriminar ele de alguma coisa, algum crime que na verdade não existe. Mas calma que vai piorar, né? E segundo o Lula, setembro o grosso entra. E nós já estamos em setembro, hein? Vamos abrir o olho, pessoal. Muito obrigado pelo apresento a todos vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho para estar recebendo notificação dos próximos vídeos. Nos ajudem na meta dos 10K, na meta dos 10 mil inscritos. E até o próximo vídeo.